Salve galera, beleza? Aqui que fala o Riccioli, dessa vez vou falar sobre o comunicado oficial divulgado pela Konami sobre o conserto do E-Football. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder notificações, vamos para a notícia. Aqui galera, aqui está o comunicado oficial divulgado pela Konami dos problemas que ocorreram no jogo do E-Football. Bom, eu vou ler aqui o comentário oficial que ela falou, no caso, que é a produtora que fez o game, beleza? Vou ler aqui e depois eu explico a situação para vocês, fechou? Após a nossa benda do E-Football 2022, recebemos muitos feedbacks e pedidos relacionados ao equilíbrio do jogo, que inclui a velocidade de passe e o funcionamento de defesa. Isso aí galera, já dava para perceber desde quando iniciou o começo do jogo, no treinamento, já dava para perceber isso aí, esse monte de erros. Lamentamos muito esses problemas e queremos assegurar que todos que levaremos a sério todas as preocupações e nos esforçaremos para melhorar a situação atual. Esse trabalho será atualizado de maneira constante, a qualidade será melhorada e o conteúdo será adicionado com frequência. A partir da próxima semana, nós preparemos para uma atualização em outubro, enquanto recebemos mais opiniões através de questionários para nossos usuários. Faremos o máximo para satisfazer o maior número possível de usuários e esperamos seu apoio contínuo ao E-Football 2022. No caso galera, esse é o comentário oficial que a Konami fez durante esse jogo. Fala a verdade galera, esse game do E-Football está sendo produzido já há mais de dois anos, vai fazer dois anos que esse game foi produzido. E depois de dois anos produzido, e vai fazer essa caca no jogo, e também, depois de tudo isso, só por causa que o jogo é grátis, vai fazer essa monte de coisa errada no game. Tem vários jogos grátis de filé, um monte de top, com gráfico bom, 100%, rodando em 60 fps, 1080p, 4K, vários jogos grátis, free to play, tem os gráficos da hora, vou tentar alguns jogos, por exemplo, como Warzone, o Iguenst Impact, que é um jogo bem top, entre outros jogos grátis, que tem gráficos sensacionais, e agora, a Konami faz isso, só por causa que é um jogo grátis, quer fazer o jogo de qualquer jeito, dessa vez, e quando os usuários acham ruim, nos fóruns, a Konami vai, e fica xingando os usuários ainda, faz coisa errada, e não quer aguentar, o back, isso que está acontecendo, o jogo é grátis, sabe o caso que o jogo é grátis, não tem que ficar fazendo caca no jogo não, um monte de jogo filé, um monte de jogo filé, top, de linha, beleza, isso aí, o Konami, já deve ter arrumado esse jogo, desde o lançamento, você tem que lançar o jogo, bem da hora, igual foi feito nos outros games anteriores, beleza, vamos ver, vamos aguardar, até semana que vem, sobre esse suposto update, que você está falando, que vai dar aqui no comunicado oficial, beleza, vamos ver, não é assim que funciona não, Konami, vai ficar fazendo o jogo de qualquer jeito não, beleza, se continuar fazendo coisa errada, um monte de usuários, os fãs, vai cair em cima de vocês, beleza, toma vergonha na sua cara, e faz o jogo direito, então é isso galera, esse é o vídeo de hoje, deixe o joinha, se curtiu, compartilhe o vídeo com seus amigos, e se inscreva, não aprende o vídeo, no canal de Vox, no canal de Games, mais novidades, eu falo aqui para vocês em vídeo, beleza, então é isso galera, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, aguardo as novidades,